Vamos estudar um pouco mais sobre essa questão de classes e objetos, porém agora iremos focar mais diretamente no formato da linguagem de programação, no caso deste curso, o PHP. Então nós iremos direto ao assunto, ok? Para definir uma classe em PHP, nós usamos a seguinte estrutura. Como você pode ver aqui neste slide, eu seto aqui um comandinho class, coloco o nome da minha classe e abro e fecho chaves, tá? Então eu utilizo a palavra reservada class, seguida do nome que eu quero para minha classe, abro um par de chaves e é aqui dentro que eu vou colocar o conteúdo da minha classe. class, lembra que na aula passada nós falamos que a nossa bola tinha algumas propriedades, que seria o raio, textura e aplicação, então estas propriedades elas vão ser colocadas dentro da minha classe, ok? Nós usamos aqui a palavrinha reservada var e colocamos aquelas propriedades aqui dentro. Estas propriedades, quando elas estão colocadas aqui dentro de uma classe, elas passam a ser atributos, ok? E estes atributos aqui dentro da minha classe, eles nada mais nada menos são do que variáveis em PHP. Então nós devemos seguir os conceitos aí da linguagem PHP na definição de nome de variáveis. Não podem conter espaços, caracteres especiais e é preciso ser iniciado aqui com o sinal de cifrão, tá? Seguido de um carácter. Para criarmos um objeto desta classe bola, precisamos instanciar a classe em uma variável, usando a seguinte estrutura, ok? Nós pegamos uma variável qualquer, tá? Não precisa necessariamente chamar-se bola ou o mesmo nome da classe, poderia ser qualquer outro nome. Nós colocamos aqui um sinalzinho de igual, passando para ela uma atribuição, porém, diferente de uma variável tradicional, nós utilizamos aqui o operador new e passamos o nome da nossa classe, que no caso é a classe bola. Ficando então bola, a minha variável bola recebe o new bola, ok? Neste código, nós temos uma variável chamada bola e com ela criamos um objeto que vai receber o conteúdo da classe bola. Esta variável, pessoal, poderia ter qualquer outro nome, tá? Não precisaria ser necessariamente bola, como eu já disse. Para criar esta instância, aplicamos em nossa variável o comando new bola. Este operador new é quem define que estamos criando um novo objeto vindo de uma classe, no caso, a classe bola. Agora, nosso objeto bola, pessoas, ele recebeu para si o conteúdo da classe. Poderíamos usar suas propriedades que nós criamos lá atrás, dentro da classe, que são elas, o raio, a textura e a aplicação. Isto é feito da seguinte forma. Pegamos a nossa variável bola, que agora é um objeto, tá? Esta variável bola agora passou a ser um objeto. Lembrando que classe é aquilo que nós criamos lá atrás e a variável bola agora sim passou a ser um objeto. Nós pegamos a nossa classe, o objeto bola, nós utilizamos este sinal aqui, olha só, que é o sinalzinho de o traço seguido do sinal de maior Q, fazendo aqui esta flecha. E temos acesso aos membros públicos da classe, tá? Quando eu coloquei aqui membros públicos da classe, isto aqui diz respeito à visibilidade destas propriedades, tá? Isto aqui será tratado um pouquinho mais à frente. Veja que nós temos aqui a nossa variável bola, passei aquela flechinha, passamos aquela setinha que eu já falei, que é um traço seguido do sinal de maior Q. E agora eu passo a minha propriedade, que no caso aqui eu vejo que eu tenho a raio e eu tenho a textura. Se estas propriedades, elas tivessem algum valor definido lá dentro da classe, eu poderia utilizar estes valores agora para mostrar na tela, utilizando o comando echo, por exemplo. Porém, pessoal, se nós utilizarmos estas propriedades e exibi-las na tela, por exemplo, com o comando echo print, nada vai ser retornado para nós, porque elas não tem o valor pré-definido lá dentro da classe, ok? Se eu colocar estes valores por padrão dentro da classe, pessoal, aí eu perderia toda a lógica em ter um modelo para meus objetos, pois teria uma classe com um padrão de bola para uma determinada aplicação e não poderia usar isso aqui em outras, tá? Então, se eu definisse lá estes valores aqui, por exemplo, para o raio 11, textura, couro e aplicação igual basquete, por exemplo, lá dentro da classe, eu não conseguiria utilizar este modelo de objeto aqui para outro tipo de bola, tá? Eu ficaria preso a estas propriedades, para tanto, eu preciso resolver isto da seguinte maneira, eu vou instanciar aqui, por exemplo, um objeto bola basquete, tá? Acertando aqui o new bola, depois eu pego aqui o meu objeto bola basquete, eu posso pegar o meu raio e setar para ele um valor de 11, pego a minha textura e seto que ela é de couro e aplicação igual basquete, tá? Lembrando que tudo isto aqui é possível, pois nossas propriedades, os nossos atributos, eles estão em formato público, ok? Agora sim, eu poderia usar estas propriedades sem problema algum. Veja que eu tenho um objeto chamado bola basquete e ele tem alguns valores para as propriedades da classe bola, que fazem deste objeto uma bola para basquete, ok? Pois define algumas informações para isso, que não tem lá na classe, então eu não criei, ou melhor, eu criei estas propriedades lá dentro da classe, mas eu não defini para elas alguns valores. Eu fiz isto aqui fora da classe, tá? Depois que eu instanciei o objeto. Veja que o meu bola basquete é igual ao new bola, eu já tenho o meu objeto bola basquete. Passei aqui um raio de 11, textura couro texturizado e aplicação basquete. E eu posso agora utilizar aquela mesma classe e criar outros objetos, ou seja, outros tipos de bolas, baseado lá no conteúdo da classe, tá? Então eu pego agora aqui, por exemplo, uma bola golf, digo que ela é igual ao new bola, está recebendo a minha classe. E agora eu tenho aqui o meu objeto bola golf, que tem acesso às propriedades raio, ok? Textura e aplicação. Se eu pegar agora, por exemplo, aqui e dar um print no meu bola golf, passo aqui o meu ponteiro para a minha propriedade raio, antes que eu fizesse isto aqui, eu não iria obter aqui o raio da minha bola basquete igual a 11, porque isso aqui é um outro objeto totalmente individual, diferente da minha bola basquete, tá? Então as alterações que eu fiz aqui, não se aplicam aqui a minha bola golf, ok? Então agora eu defini que a minha bola golf tem um raio de 3, uma textura, textura tal, e a aplicação dela, no caso aqui, é golf, pessoal. Então eu posso criar diversos objetos, utilizando aquelas propriedades que eu defini lá na minha classe bola, porém, cada um terá a sua personalidade própria, cada um terá o seu valor individual. Mas eu poderia melhorar ainda mais esta classe, ok, pessoal? Fazendo uso de funções, ok? Que dentro, ou seja, quando as funções estão dentro de uma classe, são chamadas de métodos. Veja que eu tenho aqui a minha classe bola, com aquelas propriedades que nós criamos lá atrás, e eu setei agora aqui, uma função, ok? Passando aqui a palavra reservada function, e passando aqui um nome para a minha função, que eu chamei aqui de define basquete, tá? Abre e fecho aqui parênteses, abro chaves, e aqui dentro eu vou setar alguns valores para as propriedades. Então, pessoal, eu tenho aqui uma função chamada define basquete, essa função pegou aqui o meu raio textura e aplicação, e apliquei nela, e aplicou nelas alguns valores, tá? Usando aqui o operador diz, este operador, ele é usado, este operador diz, ele é usado quando nós estamos referenciando uma propriedade ou método da própria classe, ou seja, eu estou aqui dentro de uma função, porém, eu estou dentro da classe bola. Então, para que eu tenha acesso a minha propriedade raio aqui, o meu atributo raio, eu preciso passar aqui o operador diz, ok? Passo aqui a setinha apontando aqui para o raio, tá? Não preciso colocar o cifrão, porque o cifrão já foi colocado aqui no meu comandinho diz, e eu seto aqui igual a 11, tá? Passo também um diz textura, igual a cor, ou seja, a minha variável aqui textura, que aqui dentro da classe ela é um atributo. Passo também o diz aplicação, igual basquete, ou seja, eu já tenho aqui uma definição para uma bola de basquete, tá? Lembrando que o operador diz, ele funciona como uma referência para um membro da própria classe, onde estamos utilizando esse próprio membro, ou seja, eu estou utilizando aqui o membro raio, que é uma propriedade, e eu utilizo o que o operador diz, dizendo que eu estou me referenciando a própria classe que eu estou dentro, tá? Veja que dentro da minha classe bola, criei uma função, que aqui nós chamamos de método, com o nome de define basquete, pessoal. Antes do nome, colocamos a palavra reservada a function, que define que estamos criando um método. Então eu passei lá, como eu já disse, o function define basquete, não vou passar parâmetros para esta função, abri e fechei aqui o par de chaves, e passei aqui agora, os valores 11, couro e basquete aqui para os atributos que nós tínhamos lá na classe. E dentro do corpo da função, eu defini então os valores lá, para as minhas propriedades. Desta forma, basta agora criar um objeto, para a classe bola de basquete, como eu já expliquei lá na classe bola, eu posso simplesmente agora pegar bola basquete igual ao newbola, e agora eu posso utilizar aquele método que eu tenho lá dentro da minha classe. Então eu pego aqui o meu bola basquete, que é o objeto, defino aqui, passando o sinalzinho de ponteiro aqui, que é um traço mais o sinal de maior que, e utilizando agora o meu método define basquete. Acertei isso aqui, automaticamente ele executou aquele método lá dentro da minha classe. nós temos acesso a todos os comandos que foram executados pelo meu define basquete. Então agora simplesmente se eu der aqui um eco bola basquete, passar aqui o parâmetro raio, eu já tenho o raio exibindo para mim na tela um valor de 11, porque o meu método setou um valor, e aqui eu consigo utilizar esse valor. Bom pessoal, aqui eu imagino que tenham começado a entender um pouco deste conceito de orientação a objetos. Na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre teoria. explicando algumas coisas sobre visibilidade dos membros de uma classe. Até agora nós utilizamos os membros de forma padrão, ou seja, nós não definimos visibilidade para eles, utilizando o que nós chamamos de modificadores de acesso pessoal. Ok? Que são eles? O public, o private, o protected e o static. Ok? Esses modificadores são aplicados a todos os membros de uma classe, como métodos de atributos, e cada um nos dá um resultado diferente. Nós iremos ver isso na próxima aula então. Beleza pessoal? Beleza pessoal.